Oi pessoal do canal Abre Graças, como estão vocês? Nós aqui? Bem, graças a Deus. Na minha terrinha estou no Brasil, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Região Nordeste do Brasil, a melhor que pode existir. Me perdoem as outras regiões, vocês também são maravilhosos, mas a Nordeste, olha. E saímos do Chile há dois dias atrás, mas só resolvendo muita coisa de documentação. Então não tinha feito nada, não tinha gravado nada. Mas a partir de agora eu vou começar a gravar para vocês, tá certo? Vim com a chilena, minha amiga Lorena, vou apresentar para vocês, tá? Olá, olá pessoal. Ela se chama Lorena e já fala um pouquinho o espanhol. Meu esposo, como diga? Eu falo só um pouquinho. Sim, mas fala. Meu esposo, olha Bernardo, saludo o pessoal aí. Olá. Está perguntando se querem café. Pois é, gente. Estamos aqui e vamos agora engraçar uma praia aqui. Uma praia muito legal. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês, tá, gente? Olha, gente, estamos chegando. Olha que visão maravilhosa lá embaixo. Está vendo? Estamos chegando na praia de Jacumã. É uma praia muito linda, com muitas belezas naturais. Mas tem Maceió aqui, onde o rio se encontra com o mar. É muito lindo. Cada coisinha eu vou gravando para vocês. Aguardem. Olha, gente, que maravilha. Estamos descendo em direção à praia. É uma maravilha de Deus. Vejam só. Vejam só. Mais embaixo eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui é uma praia... Essa praia é o mundo tanto quanto deserta. Não é uma praia com muita gente, né? Com muito turismo. São mais... Uma praia mais reservada. Mas é maravilhosa. Vejam só. Que marzão. Que marzão. Dá vontade de ficar, não? Olha só, os barquinhos. Muito lindo. Quem vier a Paraíba, a João Pessoa, procure conhecer essa praia. Chama-se Praia de Jacumã. A gente pescando ali embaixo. E é muito lindo. Gente, isso aqui é um rio que se encontra com o mar. Olha só, o mar está lá na frente. Estão vendo? E aqui está o rio. Quando for lá para as 5 horas da tarde, os dois se encontram. E é uma verdadeira maravilha da natureza. A gente vê o encontro do rio com o mar. Infelizmente, não vai dar para que eu espere até chegar a hora que a maré enche e os dois se encontrem. Mas, eu estou mostrando para vocês. Somente que o mar está ali na frente, olha só. O mar, ali tem bastante pedras. E aqui do lado de cá, está o rio. Bem tranquilo. Está mais tarde de se encontrar. Cuidado. Mira que a vieja conseguiu. Tchau, tchau.